Música Olá telespectadores, nós estamos no Museu Municipal Patrônia de Lima para hoje fazer uma homenagem ao negro José Nicolau Barbosa, considerado o líder negro operário. José Nicolau Barbosa nasceu na Fazenda do Cedro no dia 6 de dezembro de 1909, filho de Apolinária, que era negra, filha de escravos, juntamente com Eloi da Silva Lisboa, que era português. Portanto, grupos formadores iniciais de Cachoeira do Sul. José Nicolau Barbosa ajudava sua mãe nas lidas da fazenda e principalmente na cozinha, porque sua mãe era cozinheira. Mas José Nicolau Barbosa ambicionava ser mais. Veio para a cidade aos 12 anos de idade e queria ser pintor. exerceu essa profissão até os 23 anos de idade. José Nicolau Barbosa estudou no antigo externato Nossa Senhora das Dores, mais conhecido como Colégio das Irmãzinhas, aqui próximo na Praça Baltazar de Bem, perto da Igreja Catedral Nossa Senhora da Conceição. Ingressou na Agência da Receita Federal, participou da Revolução de 1930, fundou a Sociedade Espírita Caminho da Salvação, mas José Nicolau Barbosa tinha nas veias a política. foi durante 25 anos vereador, foi o homem que mais tempo teve na vereança de Cachoeira, por isso recebeu honrarias. E desde cedo e com a política, ele mostrou esse lado comunitário e fundou a Sociedade União Operária, foi o primeiro presidente, mas, sem sombra de dúvida, sua maior obra, lá na década de 70, foi a construção do Hospital da Liga Operária. José Nicolau Barbosa foi considerado, portanto, o líder negro operário. Sua homenagem tem lá no Hospital da Liga Operária, com um busto que, na época após a sua morte, José Nicolau Barbosa morreu no ano de 1988 e, no ano de 1994, por uma iniciativa do casal Maria do Rosário Todeschini e Lodovilho, foi feito um busto em sua homenagem. E, com certeza, esta foi a maior obra de José Nicolau Barbosa. Mas ele era um homem comunitário, um homem bom, um homem carnavalesco, que, inclusive, compôs músicas para o carnavais e o antigo clube União Independente era um clube frequente de José Nicolau Barbosa. Ele deixou para a Cachoeira este grande legado, portanto. Tanto foi que, no ano de 2009, completaria os 100 anos de José Nicolau Barbosa. Na época, então, por uma iniciativa do vereador Luciano Figueiró, juntamente com o Arquivo Histórico e o Museu Municipal de Cachoeira, foi lançado o Caderno de Histórias nº 5, com a vida do Nicolau. Ele casou com a Aurora, teve seis filhos e, por ocasião dessa exposição, com a vida, obra de José Nicolau Barbosa, o Museu Municipal fez uma montagem de uma exposição do qual filhos e eram participaram e o livro sobre a história do Nicolau. José Nicolau Barbosa faleceu em 1988. Na época, o prefeito era o José Ivo Garsky, onde decretou o luto oficial de três dias. Ele foi velado no Hospital da Liga Operária e enterrado no cemitério municipal de nossa cidade. Homenageando hoje José Nicolau Barbosa, nós, do Museu Municipal, prestamos uma homenagem aos negros da história de Cachoeira do Sul. Neste mês, nós comemoramos o mês da Consciência Negra, que é, por lei, a partir do ano de 1993, onde as escolas trabalham a cultura negra no Rio Grande do Sul, no Brasil e em Cachoeira do Sul. Prestamos, então, hoje uma homenagem ao maior líder negro da história de Cachoeira do Sul, estendendo-se a todos que fizeram este trabalho em prol da comunidade e da cultura do nosso município. Temos no Museu Municipal um acervo significativo de José Nicolau Barbosa, que foi doado ao museu durante o centenário de sua morte, lançamento do livro Caderno da História, que consta de fotografias, diploma, Liga Beneficiente Operária Cachoeirense, que é o legado maior de Nicolau Barbosa. Temos também aqui sobre o Internacional e objetos, placas em homenagem ao Nicolau. Este foi mais um Minha Cidade, falando hoje sobre o líder negro operário José Nicolau Barbosa. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.